Júlio Murati Não totalmente aberto Mas o braço próximo ao corpo Não estava para trás Olha aí Pênalti para o Vasco Verrete tem que ter frieza nesse momento Batiu Verrete e bateu É festa Vasco Gol O Vasco Verrete Camisa 99 Pablo Verrete O artilheiro da Copa do Brasil Aos 37 De pênalti Vamos ver o Hulk Está a fim de jogo Procura a jogada Vem o Scarpa Hulk de fora da área Bateu Gol 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 Do Galo Adivinha quem aparece nos momentos mais complicados É ele senhoras e senhores, sempre ele Eu falava, ele tá mal no jogo Mas ele é assim Daqui a pouco ele pode resolver E é isso que ele faz Eu falei que ele tava afim, ele tava buscando Recebeu do Scarpa Nossa senhora Coitado do Léo Jardim que foi Fez aquela pose bonita E não achou nada Ela foi na gaveta Nossa senhora, que golaço do Hulk Pra fazer o gol do Galo